Meus amigos, chegando aqui pra agradecer todo mundo, foi aí um momento diferente, uma eleição muito disputada aqui em São José do Rio Preto, tivemos pouco mais de 800 votos, né, que foi uma grande novidade, São José do Rio Preto não é uma cidade tão grande assim, e a gente tá muito contente com o resultado, com todas as pessoas que confiaram, não acreditaram no nosso trabalho, na nossa candidatura, é a primeira vez que eu lanço, né, meu nome a candidato aqui em São José do Rio Preto, né, e a gente sabia que seria realmente difícil, por isso que eu fui muito insistente aqui no canal, né, com todos vocês, hoje eu não coloquei conteúdo, porque a gente fica com medo, né, todo esse momento do Brasil não estamos num momento normal, A gente sabe que há uma ditadura muito grande, principalmente nos candidatos da direita, então pra preservar, né, eu não coloquei, eu peço desculpa pra vocês, né, agradeço todo o apoio que eu recebi, eu só tenho realmente que agradecer todo o carinho, os comentários de vocês aqui no nosso Instagram, lá no TikTok, em todos os locais, eu vou passar em todos, todas as redes sociais pra agradecer todo mundo, né, porque às vezes a pessoa que tá assistindo aqui não vê lá, tal, mas eu fico muito contente com esse resultado, nunca tinha disputado, né, conforme eu disse, essa eleição, o mais importante, que o nosso candidato, né, o coronel Fábio Cândido, aqui de São José do Rio Preto, apoiado pelo presidente Bolsonaro, Bolsonaro, também conseguiu chegar no segundo turno, foi o primeiro colocado, uma vitória massacrante, mais de 40%, vai conseguir ser eleito, com toda certeza, meus amigos, tá muito forte, tá muito forte, o presidente Bolsonaro realmente apostou todas as fichas num candidato honesto, que não tem problema na justiça nenhum, e é uma grande sensação aí da política, principalmente aqui, né, que graças a Deus a gente vai conseguir livrar a cidade de São José do Rio Preto da esquerda, hoje quem governa ela é um ex-ministro de Dilma, pra vocês terem uma ideia, como a gente tava precisando dessa oxigenação, eu fico contente com todos que nos ajudaram, né, também muitos candidatos que estiveram com a gente nessa jornada, né, por exemplo, do PL, né, quero mandar um beijão especial pra todos eles, pra Danila, pra Cris, pro Felipe, o Felipe Alcala, todos aí que, né, conseguiram também muitos votos, e a gente vai conseguindo realmente mudar a nossa cidade. Agora a gente tem a certeza que o PL, com pessoas extremamente boas, vão chegar lá, ainda não saiu o resultado total, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu não quis fazer live, porque, às vezes, qualquer palavrinha que a gente fala de errado, dá problema, pode dar problema nas lives, então eu preferi fazer um vídeo gravado, pra não ter esse problema, mas a gente também, eu vou passando aqui os resultados, até o presente momento, olha só, que legal, né, 99,80%, vou primeiro passar da minha cidade, vou passar um panorama todo, tá, 99,80% das urnas já apuradas, o nosso querido coronel Fábio Cândido, teve 88.676 votos, até o momento, vai aumentar isso aí com toda certeza, 40% dos votos, esse segundo colocado aqui, que é o candidato muito, mais muito do sistema, pra quem tá aí fora, eu vou explicar aqui um pouquinho, só pra vocês entenderem, ele teve 25% até o momento, 25% dos votos computados, teve 56 mil, o nosso candidato, graças a Deus, muito, mais muito, na frente dele, esse cidadão aí tem vários problemas no nome dele, a candidatura dele tinha sido indeferida na quinta-feira, aí o Dias Toffoli foi lá numa canetada, foi lá e voltou a candidatura dele, é aquele mesmo jeito que vocês conhecem muito bem, não é só em grandes cidades que a gente vê as coisas acontecerem, aqui também teve, mas graças a Deus o nosso candidato é tão bom, tão bom, o coronel Fábio, que ele conseguiu muitos votos a mais do que o segundo colocado, e tá muito bem posicionado, o segundo turno não vai ser fácil, lógico, a campanha vai ser realmente muito difícil, pra poder conseguir atingir todos os votos, mas a gente já tem uma boa tranquilidade, porque tem muito mais votos do que o segundo colocado, e isso é bem legal, o coronel Fábio Cândido dispensa comentários, pessoa honesta, íntegra, trabalhadora, e a gente fica muito contente com isso, o nosso resultado até o presente momento, meus amigos, olha só, foram aqui, deixa eu dar uma atualizada, pra ver se eles já deram mais algum panorama, é mais ou menos isso aqui mesmo, tivemos até o momento, às vezes eu aumento um pouquinho de votos, aí até o finalzinho aqui da apuração, até o momento foram 851 votos, tá ótimo, tá excelente, conforme eu sempre preguei aqui pra vocês, eu não gastei um centavo do fundo eleitoral, tudo será devolvido agora, acho que amanhã que já devolve, eu vou ver aonde que devolve esse dinheiro, que não é meu, muitos me falaram, ah Fabiano, você deveria ter colocado bandeira, você deveria ter colocado adesivo, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo, eu tô com a consciência tranquila, tô com a consciência totalmente tranquila, não queria ganhar dessa maneira, mas as coisas são assim, ganhe com honra, perca com dignidade de cabeça erguida, fiz o meu melhor, procurei realmente honrar todos vocês, porque o intuito disso tudo, é a gente deixar a nossa cidade melhor do que a gente encontrou, eu tenho certeza que nas mãos de muitos vereadores do PL, que foram eleitos, ainda não tem como a gente mensurar ainda tudo, provavelmente vou trazer tudo amanhã de manhã, mas a gente tem um coronel que vai conseguir chegar lá, e a nossa cidade vai estar muito bem representada, infelizmente eu acho que não será dessa vez, que eu vou conhecer o presidente Bolsonaro, que ficaria mais fácil também poder conhecer o presidente Bolsonaro, e é uma pena, mas tá bom, a gente vai continuar o nosso trabalho aqui com muita dignidade, e com muito entusiasmo, eu tava com medo de ter 30 votos, pelo menos eu tive mais de 800, que aí, nossa senhora, tá bom, e é difícil meus amigos, é bem disputada, mas vamos aqui para os resultados restantes, aqui com, vou falar sobre isso, tem 98% das urnas apuradas até o momento, o Ricardo Nunes, tá com 29,52%, 1 milhão 769 mil votos, o Guilherme Boulos com 1 milhão 740, a gente não pode falar muita coisa aqui, o que a gente pensa, vocês sabem muito bem, o Marçal e o Nunes, estavam liderando durante boa parte da corrida eleitoral, e depois o Guilherme Boulos passou, o Marçal teve aqui 1 milhão 686 mil votos, tudo que aconteceu, aí no final de semana, ele perdeu as redes sociais no momento crucial, a gente sabe, muito bem, como funcionam as coisas, perdeu a rede social no momento crucial, falaram a questão de fake news, aquela história do Boulos, mas vejam bem, o Janone está preso, perdeu o mandato, teve 24 horas para se explicar, nenhum deles, nenhum deles, mas tudo bem, vamos ver conforme vai ficar aqui, provavelmente Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, e a gente vai ver ainda quem o Pablo Marçal vai apoiar, que isso aí vai ser determinante, lógico que não será o Boulos, agora precisa ver depois de tudo o que aconteceu, se ele vai apoiar o Ricardo Nunes, mas o que a gente precisa, realmente ter a consciência, que esse cidadão, esse sujeito, Guilherme Boulos, um homem desse não pode estar em uma prefeitura, igual a da cidade de São Paulo, não pode, não pode, o sistema, mais uma vez, forçou muito as coisas, tirar uma rede social de um candidato, no momento X, que tirasse a publicação, punisse de outro jeito, mas a gente sabe, uma rede social, a reserva, que já tinha uma candidata, entrou na justiça para tirar, e depois ele abriu outra ontem, em menos de três horas, já estava com mais de um milhão, então a gente vê aí como que são as coisas, mas os resultados aqui, Brasil afora, o Eduardo Paes, foi reeleito no primeiro turno, isso aí é uma tristeza para o povo do Rio de Janeiro, ele teve aí, mais de 60% dos votos, infelizmente, meus amigos, quem está na situação, fica numa posição muito mais cômoda, muito mais cômoda, e a gente viu como que funcionou, atentamente, como foi pesada a eleição também, lá no Rio de Janeiro, muitas pessoas ali, que estavam, perdendo tempo com outras coisas, podia ter apoiado mais o Ramagem, mas está ótimo, ele chegou com 31%, é a primeira vez que ele se candidata, a prefeito, na cidade do Rio de Janeiro, ele teve uma ótima votação, vamos esperar aí, como vão ser as composições, a partir de agora, ele sai muito fortalecido, teve mais de 898 mil votos, hoje, por exemplo, teria totais condições, de disputar um cargo ao Senado, que o Rio de Janeiro, muito bem representado pelo Flávio, mas com tal de Romário, pelo amor de Deus, vamos aqui para mais resultados, olha só, em Goiânia, que legal, isso aí me dá muita felicidade e satisfação, o Fred Rodrigues, que foi colocado praticamente às pressas, lá na cidade de Goiânia, ele conseguiu chegar no segundo turno, ultrapassou todos os candidatos, 31%, foi o primeiro colocado, contra 27% do segundo, o tal do Mabel, o número 44 aqui, e o Fred, lógico, obviamente, do PL, do nosso partido, 31%, vai ser muito acirrado, porque a candidata petista, que teve 24% dos votos, possivelmente, vai querer apoiar, obviamente, o tal do Mabel, a gente vai observar, vai ser muito acirrado, mas eu acredito, que a população de Goiânia, não vai, deixar o Fred Rodrigues, na mão não, é um ótimo candidato, menino honesto, um dos deputados, mais votados, do Estado de Goiás, deputado estadual, depois tiraram o mandato dele, naquela democracia, que a gente conhece muito bem, mais resultados aqui, olha só, em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, estou feliz demais, aqui com a eleição do Bruno, o Bruno não conseguiu, 34%, 423 mil votos, a cidade de Belo Horizonte, vai ficar livre, dessa esquerda, totalmente, olha, maléfica, o segundo, foi o tal do Fouad, que já é situação, teve 26,5%, dos votos, mas o Bruno vai vir com força total, e a gente vai observar, porque possivelmente, muitos eleitores aqui, do tal do Mauro Tramonte, capaz de votar, no Bruno, agora no segundo turno, a gente continuando aqui, em mais cidades, passando um panorama, para vocês gerais, Belém do Pará, o delegado Éder Mauro, chegou aí, em segundo colocado, com 31,48% dos votos, 252 mil, contra 359, do primeiro, o tal do Igor, vamos trabalhar intensamente, para ter o delegado Éder Mauro, a gente tem toda essa situação, na cidade de Belém, no Pará, inclusive mandar um beijo muito grande, para o meu amigo Odarzinho, porque meus amigos, vai ter toda essa questão de cop, essas palhaçadas, que Inácio, está bolando lá, isso aí não traz, praticamente coisa boa nenhuma, para o Brasil, é mais para ele, poder esbanjar aí, com os gringos, que vem aqui, praticamente, fatiar o nosso país, pelo menos, é isso que a gente entende, aqui em Curitiba, que eu fiquei muito, muito feliz, talvez, o estado que eu, a cidade que eu mais fiquei feliz, meus amigos, foi com a reação da Cristina, gente, que fantástico, a Cristina Graham, conseguiu chegar, no segundo turno, sem usar dinheiro, de fundo eleitoral, sem propaganda, no rádio, na televisão, sem gastar, absolutamente, nada do dinheiro do povo, ela chegou no segundo turno, com as, condições, quase equiparadas, do primeiro, Eduardo Pimentel aí, né, do PSD 55, que, a gente observa aí, foram pau a pau, né, a disputa dos, dos dois candidatos, olha, a Cristina que, os institutos de pesquisa, colocava ela lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, surpreendeu, e foi para o segundo turno, gente, como eu fiquei feliz, como eu fiquei feliz, com esse resultado aqui, me deixou muito feliz mesmo, né, a gente vê aqui, inclusive, na, na cidade, de Curitiba, que não está aqui, deixa eu ver, acredito que o nosso, candidato aqui, né, o Olimpo Araújo, ele conseguiu ser, eleito vereador também, vamos, ah lá, conseguiu, olha só que legal, o Olimpo teve 7.732 votos, e foi eleito vereador, da cidade, de Curitiba, muito legal, bacana mesmo, estou muito feliz aí, né, com o resultado conquistado, para o Olimpo, parabéns a ele, parabéns aí, a toda a candidatura, né, que deve ter sido muito, foi, né, eu acompanhei, foi muito intensa, né, a candidatura dele, em Fortaleza, meus amigos de Fortaleza, que me acompanham, tem uma audiência muito legal aí, olha só que legal, né, 100% das urnas apuradas, o Andrezinho, o André Fernandes, grande deputado, teve 40% dos votos, 562 mil, né, vai para o segundo turno, com o petista aqui, Evandro Leitão, vamos fazer de tudo aí, para ajudar o André, principalmente a nossa cidade de Fortaleza, né, meus amigos, ele tem que ganhar essa prefeitura aí, está bem na frente aí, do segundo colocado, mas a gente sabe como que o sistema age a favor dos candidatos da esquerda, né, a gente sabe muito bem, mas a gente vai lutar bastante para que ele chegue, a cidade de Fortaleza não merece mais ser governada pela esquerda, vocês estão notando, aí a influência do presidente Bolsonaro, como foi varrendo tudo, olha que interessante, que legal, que bacana, aqui eu tenho o resultado da cidade de São Paulo, por enquanto, né, ainda, no momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, eu estou tentando atualizar, para ver se dá o resultado, meus amigos, eu estava ansioso até para conversar aqui com vocês, porque eu fiquei o dia inteiro sem colocar vídeo, vocês sabem que eu não faço isso, né, mas eu também estava naquela expectativa, aproveitei para fazer uma reforminha que a gente está fazendo aqui, né, para melhores instalações aqui no nosso canal, olha só, já tem 98% das urnas apuradas, né, o Ricardo Nunes aí com 1.769.000, o Guilherme Boulos com 1.740.000, possivelmente vai ser esses dois candidatos aí no segundo turno, vamos ver como que vai ficar a influência do Marçal, né, para esse processo aí, né, dependendo ainda do que vai sair, mas as eleições, realmente muito importantes, a gente ainda vai, vai ter que esperar todos esses resultados saírem, para a gente ter um panorama completo, como que foi, né, os resultados aí, conquistados aí pela direita, eu acho que teve muita mudança, muitos bons candidatos, é, que vão governar, né, nossas cidades, nossos municípios, com, propostas muito melhores do que essas que a gente está observando aí há anos, muitas cidades aí da esquerda, da época da pandemia, que as pessoas não tiveram, né, tanta oportunidade, né, devido a estarem presas em casa, não teve tanta campanha, mas agora a coisa vai mudando de verdade, e a gente fica muito satisfeito aqui, quero agradecer todo mundo, meus amigos, agradecer de coração, tudo que vocês me ajudaram, a paciência que vocês tiveram, de acompanhar todos esses meses, eu fazendo propaganda aqui, conforme eu disse, eu peço perdão, porque, conforme a minha campanha não teve, nenhum gasto, né, de dinheiro público, não me arrependo, nenhum instante, nenhum instante, né, eu estou muito satisfeito com o resultado, né, bem bacana, é a primeira vez que a gente se candidata, né, e, é um momento diferente, estou feliz com o resultado, né, eu entrego sempre a minha, a minha vida nas mãos de Deus, e é Ele que determina, Ele que manda, Ele que é o dono do meu destino, e, se não foi para ser dessa vez, com toda certeza, o propósito dEle, né, não era agora, né, e eu confio muito, em tudo que Papai do Céu, sempre coloca no nosso caminho, e o carinho de vocês, só, é, eu fico triste, porque, eu tinha tanto sonho, né, de estar lá na política, representando o presidente Bolsonaro, mas a gente continua aqui, tá bom de qualquer jeito, meus amigos, eu ainda tenho, né, muita sorte, porque, vocês são fantásticos, fantásticos, eu não merecia tanto assim, e eu estou feliz demais, de ter vocês aqui, né, todos os dias acompanhando o nosso trabalho, fechou, agradecer a minha família também, que me ajudou bastante, minha esposa, meu filho, foi o único que, que ficou feliz, que ele chegou, papai, é, pelo menos agora, é, eu não vou ter que disputar tanto você, né, o Hércules chegou, e, nossa senhora, meus amigos, ele me deixa emocionado demais, é, nossos filhos, é o nosso maior patrimônio mesmo, né, eu não tenho, coisa melhor do que eles, grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!